Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As vezes, podemos acreditar que ouvimos ou vemos coisas que vão além da nossa compreensão. A mente humana é suscetível à sugestão e pode pregar peças inesperadas em situações incomuns. Talvez seja o caso da seguinte história que eu vou narrar. Seja apenas uma mera sugestão ou não, ainda assim, ela é arrepiante. Meu nome é Lúcia, eu moro no Rio de Janeiro e sou médica legista há quase 20 anos. Desde sempre, eu tive a vocação para o serviço. Gostava de ajudar as pessoas e minha paixão pela medicina me levou a estudá-la. No entanto, também tinha uma paixão por trabalhar com os mortos desde que uma vez eu visitei um necrotério e achei o trabalho dos legistas e investigação fascinantes. Então, surgiu a oportunidade de trabalhar como médica encarregada em uma sala de necrópsias. O meu primeiro dia foi exaustivo, com várias intervenções e muita papelada. Meu turno começou às quatro da tarde e, com sorte, terminaria se a próxima equipe chegasse a tempo, às duas da manhã. Eu segui o protocolo, examinando os corpos, fazendo relatórios e preparando-os para sair o mais rápido possível. Já era quase madrugada quando finalmente terminei o trabalho pesado. Só restava examinar o corpo de uma criança de cinco anos que se presumia ter morrido de um acidente, embora houvesse suspeitas de que a sua morte pudesse ter sido provocada. Tínhamos que verificar e determinar as verdadeiras causas de sua morte. Eu estava completamente exausta, desejando terminar o meu trabalho o mais rápido possível para poder descansar. Enquanto colocava a criança em uma das mesas, meu assistente vestia as roupas de proteção e me disse algo que eu não entendi. Ele parecia nervoso. Enquanto ele examinava o cadáver, começou a reagir de maneira estranha. Aí ele tirou a máscara, respirou profundamente e disse que estava se sentindo mal com tontura e náusea. Então ele decidiu sair para tomar um pouco de ar. Aquilo, em vez de me acalmar, me deixou ainda mais tensa. Mas eu entendia que ele também estava exausto. Eu queria terminar o trabalho o mais rápido possível para poder ir para casa. E quando ele saiu, eu fiquei sozinha e comecei a sentir um frio que me arrepiou. Era como se uma rajada de vento gelado tivesse surgido do nada. Eu olhei ao redor inquieta e senti um medo crescente. Luciano, na medida que o tempo passava, o medo aumentava e eu não conseguia me concentrar. Eu sentia um frio na espinha. Então eu olhei para a porta que estava aberta, o que aliviou um pouco a minha claustrofobia. Eu estava mexendo no celular quando, de repente, as pesadas portas da ala se fecharam com violência, fazendo o meu coração disparar. Eu me levantei imediatamente e chamei meu assistente, mas ele não respondeu. Eu senti um medo cada vez mais crescente. Eu fui até a porta e abri lentamente olhando para o corredor, mas não vi ninguém. Eu me senti nervosa e preocupada pensando que alguém estava brincando comigo. Aí eu voltei à mesa e comecei a trabalhar, mas eu não me sentia à vontade. Eu estava com medo de estar sozinha naquele lugar frio, cercada por corpos sem vida. Eu nunca tinha sentido isso antes e aquela sensação era diferente. Então eu não aguentei e deixei tudo para trás. Tirei o avental e as luvas e fui em direção à saída para encontrar o meu assistente. Quando eu cheguei à porta, um barulho vindo de trás me fez parar. O frio do local, somado ao medo de ouvir aquele som, deixou meu cérebro entorpecido. Parecia ser o som de passos descalços no chão de cerâmica da sala de necrópsias. Eu os ouvi claramente e minha mente imediatamente pensou que era impossível. Mas algo parecia estar vindo na minha direção. Com as mãos trêmulas, eu abri a porta e saí, correndo pelo corredor em pânico. A certa distância, eu vi o meu assistente segurando duas xícaras de café. Quando cheguei até ele, eu não quis dizer o que tinha acontecido. Comentários sobre os mortos e suas peculiaridades que normalmente teriam me feito rir. Não me pareciam engraçados naquele momento. Nós voltamos à sala e eu estava atrás do meu assistente como se estivesse me protegendo de algo estranho que poderia acontecer a qualquer momento. Quando ele abriu a porta, parou repetidamente e eu fiquei chocada esperando que ele dissesse algo impactante. Ele o fez, mas não foi o que eu esperava. — Por que você mexeu no corpo? — exclamou ele, perplexo. Isso me deu um choque e eu me inclinei para ver o corpo da criança. Eu não vi nada de estranho, exceto que um dos pequenos braços estava saliente sobre o lençol, enquanto o outro estava caído para fora da maca. Eu não me lembrava de tê-lo deixado assim e isso me preocupou ainda mais. A única coisa que eu consegui dizer foi que eu não tinha feito aquilo e meu assistente fez piadas a respeito. Disse que os mortos, aparentemente, também queriam uma xícara de café. Então, com muita calma, ele arrumou os bracinhos da criança e os cobriu novamente com o lençol. Sem saber o que dizer e ainda muito nervosa, eu verifiquei o relógio e percebi que faltava meia hora para o fim do turno. Eu deveria abrir a porta para a próxima equipe entrar sem problemas. No entanto, eu só queria sair para respirar um pouco de ar fresco. Eu caminhei pelo corredor enquanto meu assistente continuava a lidar com a papelada. Nós não terminaríamos de examinar o corpo da criança naquela noite, então tínhamos que colocá-lo em uma gaveta. Eu me senti mal ao tocar novamente aquele corpinho. Eu sentia medo dele ter um espasmo ou então até mesmo de se mover. O que me faria cair dura de medo ali mesmo. Eu me senti como uma novata e não como a profissional experiente que eu era. Nem no meu primeiro dia de trabalho me senti tão apavorada. Meu assistente viu meu desespero e me disse para ir para o lado de fora tomar um pouco de ar que ele guardaria o corpo na gaveta. Eu agradeci e saí sem pensar duas vezes. Quando eu saí da sala, o ar quente da rua me envolveu e eu respirei profundamente tentando aliviar a minha ansiedade e me livrar do cheiro de formol. Depois de alguns minutos lá fora, reorganizando a minha mente e colocando a minha cabeça de volta ao seu lugar, eu voltei para ajudar a organizar as coisas. Assim que eu entrei novamente no prédio, eu vi ao longe o meu assistente sentado em uma das cadeiras de espera do lado de fora da sala, pálido e com os olhos arregalados. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele olhou para mim com os olhos cheios de medo e, gaguejando, contou algo que fez o meu mundo desmoronar. Ele disse que, ao transferir o corpo da criança para a gaveta, ele sentiu uma mão gelada tocar a sua e, em sua mente, ele ouviu a voz de uma criança sussurrando. Eu estou com sede. Eu não sabia o que dizer e também senti um medo estranho. Nós olhamos um para o outro e não trocamos nenhuma palavra. Faltavam poucos minutos para as duas da manhã e decidimos esperar do lado de fora para a próxima equipe. Quando eles chegaram, nós compartilhamos nossa experiência com eles. Um dos legistas mais antigos nos olhou e sorriu, dizendo que não era nada. Vocês ainda têm muito para ver, ele comentou. Eu saí de lá pensando em todas as possibilidades sem encontrar uma resposta óbvia. Aquele tinha sido o meu primeiro encontro com o inexplicável, mas eu sabia que não era o último. Obrigada por ler o meu relato, Luciano. E, amigos, por favor, não pensem que eu sou louca. Obrigada. Obrigado.